Vou parar de trabalhar um pouco para mostrar o meu trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Aprovei 57 relatórios na Câmara dos Deputados, 4 projetos de lei e tive 34 emendas acatadas. Entre elas, a que barrou o aumento do fundão eleitoral em 2020. Economizei R$ 2,6 milhões das derbas de gabinete e abri mão de auxílio-moradia, auxílio-mudança, carro oficial, motorista, segurança, aposentadoria especial. Sem falar que doei mais de R$ 200 mil do meu salário e consegui alocar R$ 30 milhões para a unidade de saúde sem usar o orçamento secreto, sem me vender para o governo. Tenho apenas 10 dos 24 assessores que eu poderia contratar. Vamos comparar com o seu deputado preferido? Enquanto eu aprovava 57 em relatórios e em comissões diferentes, o Bananinha aprovou 10. Isso enquanto gastava muito mais do que eu gastei. Bom, agora que eu parei de trabalhar para mostrar o meu trabalho para vocês, está na hora de voltar ao trabalho. Bom, agora que eu vou deixar o seu deputado.